Fala pessoal, mais uma vez com vocês, trazendo sempre um tema ligado ao metal e as suas inúmeras vertentes. Você está no canal Cultura Metal e o meu nome é José Antunes Júnior. E se porventura você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva no canal, curta os vídeos e comente à vontade. Também deixe o seu apoio no Instagram. E desta vez a gente traz um unboxing vindo da Classic Metal Records. Então está aqui para vocês, Classic Metal Records. Então vamos ver o que esse pacotaço aqui traz para a gente. Vou rasgar aqui na lateral. Como sempre, muito bem embalado pelo pessoal da Classic Metal Records. Só um minuto. Vou passar o Stenite aqui. Muito bem. E o rapaz. Estão de coisa aqui. Opa. Só puxar aqui agora. Vamos ao primeiro. Vamos ao primeiro. Muito bem. CD da banda Killer. Shock Waves. É um lançamento, inclusive, da Classic Metal Records. Entendeu? Sendo que essa versão aqui também traz um pôster. E traz bônus. Entendeu? E a banda Killer, você conhece. Banda que mistura o Heavy Metal e o Hard Rock. Mais puxado por Heavy Metal. Banda da Bélgica. Excelente trabalho da Classic Metal Records. Vamos ouvir um pouquinho da banda Killer. O próximo que eu vou pegar aqui. Muito bem. Ex-Battle. The Wall of My Steel. Está aqui. Excelente banda também. Ex-Battle. Acredito que seja assim que fala. Vamos dar uma escutada. Prosseguindo, vamos ver qual que é o próximo aqui da lista. Van Campy. Too Wild to Tame. Então está aí. Van Campy. Mais um lançamento, inclusive, da Classic Metal Records. Vamos ouvir o exímio guitarrista Van Campy. O novo do Blues Pills. Excelente banda. Então está aqui. Terceiro álbum de estúdio da banda sueca de blues rock progressivo. Gravado de forma analógica. O álbum mais autobiográfico da banda. E um retorno às raízes. Rock and Roll, Blues e Soul. Então está aí. Blues Pills. Excelente banda. Banda nova com sonoridade antiga. Calcada na década de 70. Vamos ouvir um pouquinho do Blues Pills. Está aqui o Whitesnake, de rock álbum. Então está aí. Álbum do Whitesnake. Na verdade, é uma coletânea com regravações dos clássicos do Whitesnake. Então está aí. Tem aqui os clássicos da banda. Steel of the Night, Love and All Strangers, Rusty's Heart, Can't Stop Now, Forever More. Então Whitesnake é jogo ganho. Vamos lá. Seguindo. Temos aqui uma bandaça, o Riot, com Army of One. Então está aí. Relançamento do álbum de 2006. Essa edição em Sleepcase é exclusiva do Brasil. Então está aqui, Riot. Excelente banda de heavy metal. Vamos ouvir um pouquinho do Riot. Vamos ver o próximo aqui do Paco Atão aqui. Agarrou. Opa! Esse aqui é o EP do Mercy for Fate. Grande EP. Pronto aqui. Mercy for Fate. Vou ler aqui. Primeira vez em CD oficial. Pronto aqui, ó. Mercy for Fate, com a capa polêmica aqui. Nem preciso comentar a respeito da banda. Vamos ouvir alguma sonoridade do Mercy for Fate. Vamos ver o próximo agora. Muito bem, cara. Downs Day Kingdom. Aí você vai me perguntar, que banda é essa? Essa banda é capitaneada pelo baixista do Candlemas. E o estilo é aquele que você já sabe. Doom Epic Metal. Pronto aqui. Dune's Day Kingdom. Vamos dar uma lida aqui na resenha aqui. Pronto aqui. Álbum de estreia, auto-intitulado, da nova banda do cérebro do Candlemas. Leaf Endly. O clássico Doom Metal, com pitadas de New Wave of British of Heavy Metal. Então, cara, com esses ingredientes aí, é muito bom. Vamos ouvir um pouquinho do Doom's Day Kingdom. Se você é fã de Melodic Rock, se você é fã de Hard Rock e AUR, junta esses ingredientes aí e você vai ter o Night Flight Orchestra. O segundo álbum da maior revelação do AUR, Classic Rock Mundial. Esse aqui é o Skyline Whispers, do The Night Flight Orchestra. Inclusive, peguei outro aqui também, do The Night Flight Orchestra. O primeiro álbum da maior revelação do Classic Rock Mundial. Infernal Affairs, do Night Flight Orchestra. Vamos ouvir. O outro aqui também é do Night Flight Orchestra, cara. Esse aqui é o álbum Sometimes the Words Are Enough, do Night Flight Orchestra. Agora nós vamos ouvir uma banda italiana que toca um epic metal, o Skylark. Skylark. Então, tá aí, Skylark. Esse aqui é o primeirão da banda, Skylark. E tem mais um deles também aqui, Twilight of Sands, da banda Skylark. Com uma vocalista muito interessante. Vamos ouvir, então, uma sonoridade do Skylark. Prosseguindo, temos um DVD aqui do Mortal Sim, cara. Que é o Out of the Darkness, do Mortal Sim. Excelente banda. Vamos ouvir, então, um pouquinho do Mortal Sim. E, fechando aqui, nós temos um DVD do Skylark também. O The Live Gate, da banda Skylark. Pessoal, o pacotão tá aberto. Não tem mais nada. Tudo demonstrado pra vocês. Eu peço a gentileza de deixar o like. Porque o like é muito importante pra relevância do vídeo e para o YouTube. Então, deixa o like aí, não custa nada. Este é um canal de metal para fãs de metal. Valeu! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti